Opa, salve, salve, galera. Bem-vindos aí ao Low Park. Cheguei aí. Foi muito da hora quando a 100% trouxe essa ideia para vans. E a gente não pensou duas vezes em abraçar um campeonato que traz o skate para a gente. E não lá para o tiozinho gravatado, lobista de Olimpíada, né? Fazer algo que tivesse a mesma galera, mas com uma vibe diferente. Então aqui a gente está na nossa casa, fazendo o que a gente gosta. Aliás, a casa é do Luíde. Mas ele nos recebeu como se fosse a nossa casa, fazendo o que a gente gosta, com a galera que a gente gosta. E na vibe que a gente gosta. Meu nome é Luíde Cine. Eu tenho 19 anos, comecei a andar de skate fazem 11 anos agora. Sempre foi o meu sonho ser skatista profissional, viver de skate. Eu acabei fazendo as maiores amizades da minha vida, assim, e juntando a minha crew mesmo nas sessões de skate, no meu dia a dia. E... Calma aí, acho que eu me perdi um pouco. Quando eu comecei a andar de skate, eu ia bastante na pista da Drop Dead, na Drop Dead Skate Park. Um dos picos mais clássicos aí de Curitiba, que é andar de skate, já veio pra cá, com certeza passou por aqui. E... Bom, foi uma pista que eu comecei a andar de skate. Eles têm aqui umas aulinhas de skate no final de semana, e também nos dias de semana, a galera toda vem aqui andar. A pista hoje em dia, ela se chama Curitiba Skate Park, mas por muitos anos ela foi a Drop Dead Skate Park, né? E... Enquanto foi da Drop, rolou muitos campeonatos aí. Vários campeonatos profissionais, amadores aí, rei da pista, o Drop Dead Pro. E, pô, é muito conhecido, né? Toda a galera do skate conhece a Drop há muitos anos, já fomentou muito o skate da cidade. E com certeza o skate de Curitiba deve muito pra essa pista aqui, que fez parte da história de muitas pessoas. Caralho! Skate nerds. Tem gente skate nerds, né, Diego? Pô. Essas daqui... Pô, isso que é da hora, né? Você vem pra pista assim, você também aprende muito sobre skate. Que tem, ó, o flipão de front do Boss. Mas, pô, essa daqui é 100% do Desafio de Rua, né? Que saiu ano passado, é esse ano, na verdade, né? Mas todas as coisas que aconteceu ano passado. E, olha que irada. E agora a revista tá se tornando cada vez uma coisa mais especial, né? Tipo, porque tá ficando cada vez menos revistas, assim, que o Giovanni Blanton's Back na rua. Pesado, pesado, e que o meu primeiro anúncio completo, assim, numa revista. Essa aqui eu tenho uma dessa em casa, guardada. E com certeza vai... Pô, essa daqui eu nunca vou esquecer, cara. Difícil, né? Moção aí, amigo, passou pra troco. Felicidade de todo mundo. Foto ainda, feito pelo meu brotherzão aí, o Peralta, low pressure. E é isso. Oh, muito feliz. Botar aqui, então, a pilha das relíquias aqui de volta. E isso aqui é importante, hein, galerinha. E conhecer a própria história, né, cara? Porque às vezes a galera fica muito no digital, muito no que tá acontecendo agora, muito no que o cara lá de não sei aonde mandou ontem e acaba esquecendo da história. Então, é isso aí. Fica a dica aí pra galerinha mais nova. Não, eu sou uma moleque, né, não sei o que eu tô dando dica aqui, cara. Dá um alô pras câmeras aí. Galerinha. Bom dia. Onde é que a gente tá, Jamal? A gente tá aqui no Museu do Olho, Scarnia Meyer. Aí vocês devem conhecer essa imagem aqui do olhão aqui. Que tá em vários cartões postais. Tem vários picos, assim, que a galera usa aqui como referência. Já fala, ah, cor de mão perto do Museu do Olho lá. Escada perto do Museu do Olho. Tem umas imagens no vídeo da Drops, pá. Acho que é no Ricos, Bonitos e Famosos. Mas antiga. A galera até deixava andar, hoje em dia não tem mais como. Segurança já gralha só de chegar perto com esse case ali. Aqui os gêmeos lançaram um grafite logo na entrada ali. Ficou bem grado. E, ó, que nem vocês podem ver ali. E pelo jeito, tipo, o braço dele atravessa assim e sai lá do outro lado. Agora a gente tá chegando aqui na pista do Jardim Ambiental. Ambientes. E essa daqui todo mundo conhece, né? Pô, já muitas lendas aí começaram a andar de skate aqui. E tinha o Ralph Damarra aqui do lado também. Que todo mundo andava nas antigas. E essa daqui é a pista mais clássica de Curitiba, assim, na minha opinião. A grade que botaram aqui é boa pra não espiar o skate, mas atrapalha às vezes. O skate aqui em Curitiba, ele sempre teve uma cena muito forte, tanto no street quanto na transição. Mas a gente sempre sentiu uma grande dificuldade por parte de uma falta de apoio do governo e falta de pistas boas, pistas públicas pra galera poder começar a andar. Mas, independente disso, os skitistas sempre fizeram acontecer, né? E esse daqui é mais um exemplo disso. Graças à minha família e aos meus pais que também ajudaram muito pra isso acontecer. E toda a galera da Low Pressure. A gente conseguiu aqui concretizar um sonho mesmo, né? De uma pista, que é uma coisa que eu nunca poderia imaginar que fosse ficar tão irado. Um lugar assim que servisse tanto pra dar um rolê irado e poder andar de skate aí, possibilitar fazer as tricks que você quiser, andar na velocidade. Vamos ali dar uma olhada pra galera aí. Aos poucos a galera tá chegando. No começo da semana, hoje é... Hoje é terça, mas essa semana aí vai chegar muita gente aí e vai ser muito irado. Olha lá. Agora mesmo, meu brado de todos os dias aí. Augusto aqui, o Japinho, meu irmão aí que tá sempre comigo na sessão. E o meu outro irmão que não tá sempre comigo na sessão, mas também é de milha anos, febre o quintas. Que boa, tamo aí, chegamos no pinto. E o meu outro irmão que também não tá comigo sempre, mas calone aí, bradezão de Floripa aí também, monstrinho. E vamos andar aí, né galera? Vai ser irado essa semana aí. Muitos kitbojos. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri